E agora a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de gramática. E o tema de hoje são os possessive adjectives, então os pronomes possessivos, né? O como seria o equivalente em português. É bem simples, é uma aula bem tranquila, mas como a gente está começando do básico mesmo para poder evoluir até chegar no intermediário e avançado, a gente precisa começar lá do básico mesmo, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Para você chegar no avançado, você tem que ter uma base muito bem feita. E aí mesmo que você já tenha um conhecimento, é legal você pelo menos revisar, porque aqui eu chamo atenção também para aqueles pontos em que normalmente os alunos ficam em dúvida ou então eles cometem algum tipo de erro. Então se você é intermediário ou avançado, eu recomendo que mesmo assim você pelo menos dê uma passada de olho e que você revise esse conteúdo, porque tem assuntos bastante relevantes aqui também, ok? E para você que nunca estudou, é bom que você vai pegar é do básico mesmo, lá do início e vai conseguir evoluir e progredir com o nosso curso aqui da English Experience. Lembrando que toda aula aqui do curso tem atividades em PDF, tem aula de MP3 para você poder praticar, porque é aquilo, de nada adianta você aprender, né? Ter um professor que vai te ensinar, vai te passar o conteúdo e você não praticar. A prática é que vai te levar à fluência, a uma compreensão muito maior da língua, ok? Então, bora começar. Vamos lá. Possessive adjectives. Para você entender os pronomes possessivos, você precisa compreender então o subject pronouns, que são os pronomes pessoais. Na nossa aula anterior, você já aprendeu os pronomes pessoais. E aí eu vou trazer então a comparação do pronome pessoal com o pronome possessivo. Aqui você tem nessa tabelinha que você está vendo aí onde o mouse está passando, o subject pronouns, que são os pronomes pessoais, e o possessive adjectives, que são os pronomes possessivos. Então, bora lá. Então, eu tenho o I, que sou o eu, e o pronome possessivo equivalente é o my, que é o meu ou minha, tá? E aí lembrando que ele serve tanto para masculino quanto para feminino. Por exemplo, my car is red, my bike is nice. Minha bicicleta é legal. Então, observa que eu estou falando de coisas. Então, eu uso o pronome possessivo para falar que alguma coisa pertence a alguém. Quando eu estou falando de eu, no caso, I, eu vou usar o pronome possessivo my, ok? Depois eu tenho o you, e aí eu tenho o equivalente o you are. Bem, o you, você já sabe, né, que é o você ou vocês, vai depender aí do contexto. E o you are seria o seu, sua, seus ou suas, ok? Ah, e só lembrando, o my também pode ser meus ou minhas, tá? Por exemplo, my cars, meus carros, ok? Então, o you are, vamos pegar um exemplo aqui. Your name is Paula. O seu nome é Paula. Então, assim, eu estou falando com alguém e estou falando, ah, seu nome é Paula, não é? Por exemplo, né? Eu estou fazendo uma afirmação e interrogando ao mesmo tempo, né? Então, o you are é o equivalente para quando eu estou falando com você, alright? Vamos partir para o próximo. O próximo é o he, que é o ele. E eu tenho o pronome possessivo equivalente, o his, que é o dele, tá? Então, por exemplo, his bike is yellow. A bicicleta dele é amarela. E observe o seguinte, gente. Muita gente usa errado, porque às vezes quer falar que alguma coisa pertence a ele e acaba usando o you are. Lembra que o you are é só usado para você, quando eu estou falando diretamente com uma pessoa. Your hair is nice. O seu cabelo é legal, porque eu estou falando com você diretamente. Agora, se eu estou falando de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ele ou ela, eu vou usar o his ou her, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Algo importante que eu preciso chamar a sua atenção é para a diferença fonética desses dois sons, que muita gente acaba pronunciando errado. Então, o his, que é a contração do he is, que é ele, é ou ele está, é his a pronúncia. Já o dele é o his. His. Ele é o mais i. É um i um pouquinho mais seco. E o outro é um i mais leve. His. All right? Então, essa é uma diferença importante. Depois, eu tenho o pronome pessoal she, que significa ela, e eu tenho her, que significa dela. Então, her hair is beautiful. O cabelo dela é bonito. Ok? Então, bem simples também esse pronome. Depois, eu tenho o it. O it, ele causa uma confusão, porque é estranho você usar. Poucas vezes a gente vê usando, alguém usa isso. Mas aí, lembra que o it, ele se refere a coisas ou animais. Ele é usado para coisas ou animais. Então, por exemplo, eu estou com a minha cachorra. O nome da minha cachorra é Aya. Aí, eu quero falar, o nome dela é Aya. Então, eu vou falar como? It's name is Aya. Então, esse it seria o dele ou dela. O nome dela é Aya. É pouco usado, mas é importante você conhecer. Eu já vi isso até em provas de certificação internacional. Enfim. Porque gera uma confusão, até porque algumas pessoas acham que é um erro de digitação ou passa despercebido o it, que é a contração do it is. Não é a mesma coisa, tá? It's, eles têm os mesmos sons, mas o significado é diferente. Esse it is, contraído, é ele é ou ela está. Ou ele está ou ela, tanto faz. Já o it's é o dele ou dela para coisas ou animais. Alright? Depois, eu tenho o e. O i, que é o nosso, né? Então, our names are Ronério and Paulo. Então, por exemplo, nossos nomes são Ronério e Paulo. E aí, lembrando que pode ser, esse our pode ser nosso, nossa, nossos ou nossas. Vai depender aí ao que está se referindo. No caso, eu estou falando nomes. Nomes é masculino. Então, nossos nomes. E já está no plural, né? Então, nossos nomes são Ronério e Paulo. Então, é algo importante na hora de fazer a tradução, tá? Tanto a tradução natural, né? De inglês para português, quanto a reversa de português para inglês. É algo importante. Depois, eu tenho o iu de novo, que aí já é o caso de vocês. Que a gente já aprendeu. É a mesma aplicação do iu e do your. E o they. O they também é algo importante, tá, gente? Que é o eles ou elas. E aqui eu tenho o their. Que significa o deles ou delas, tá? Então, por exemplo. Their toys are nice. Os brinquedos deles são legais, tá? E aí, lembrando que esse their, deles ou delas, tá? As duas formas são possíveis. Então, esses aqui são os possessive adjectives, ou os pronomes possessivos, tá? É bem simples, mas é importante a gente aprender ele para não cometer esses erros. Principalmente relacionado ao his e o her. Eu sempre tenho que falar o nome dele e dela. É nunca falar o your, porque o your está se referindo a você. Quando eu estou dialogando com alguém diretamente, né? Na segunda pessoa. E aí, o erro está em você querer usar o your para falar o dele ou dela, tá? Porque a gente acaba falando assim em português. Vamos partir para o próximo, então. Ah, ó. Importante. Aqui no watch out. Ó. Pronomes possessivos mostram que alguma coisa pertence a alguém. Isso eu já falei, né? Então, ó o exemplo. His name is Carl. Então, o nome dele é Carl e não his name is Carl. Porque às vezes as pessoas acabam construindo a frase assim. Então, vamos aqui fazer esse exercício. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer esse exercício de fixação. E lembrando que no final da aula você também vai baixar um arquivo em PDF para você poder também fazer mais exercícios. E nessa atividade já tem lá a chave de correção também. Ó. Complete the sentences with possessive adjectives. Então, complete as frases com os pronomes possessivos. Aí eu tenho um exemplo. Joe and Carl are on the basketball team. Their favorite sport is basketball. Então, Joe e Carl estão no time de basquete. O esporte favorito deles é o basquete. Ok? Então, vamos lá que eu vou ajudar você a raciocinar e analisar a frase. Ó. Então, observa a primeira parte. Ele está falando we are British. Nós somos britânicos. Então, se eu estou falando sobre nós, qual é o pronome que vai com nós? É o our. Então, we are British, but our parents are from France. Mas os nossos pais são da França. Vamos conferir? É isso mesmo. Our. Ó, o segundo. Claire and Vic are at my school. Ta-na-na. Mom is a teacher. Ó. Claire. Deixa eu passar para o próximo. Claire and Vic. Claire and Vic. Ele é equivalente a qual pessoa lá da lista dos pronomes pessoais? É equivalente a they. Porque é elas, né? Então, elas. Elas estão na minha escola. Então, se eu estou falando elas, qual é o pronome possessivo que vai com elas? É o their. Ok? Their. Vamos conferir? Their mom is a teacher. A mãe delas é uma professora. Ó. Número 3. David is 15. Ta-na-na. Birthday is today. Então, se eu estou falando David, David é equivalente a qual pessoa dos pronomes pessoais? É o ele, que é o re em inglês. Qual é o pronome possessivo que vai com he? His. His birthday is today. O aniversário dele é hoje. Mais uma. Mais uma. Number 4. He is my friend. Ele é meu amigo. Ta-na-na. Name is Harry. Eu estou me referindo a quem? Ao ele. Ao Harry, no caso, né? Então, eu sei que eu estou usando o he. Mais uma vez, o pronome possessivo que vai com he é o his. Ó. His name is Harry. O nome dele é Harry. Number 5. It's my hamster. Esse é o meu hamster. Ta-na-na. Name is Fluff. Então, eu sei que my hamster, my hamster, é uma coisa, é um animal, né? Então, por isso eu uso o it's. Até porque já está lá no início da frase. It's. E aí, qual é o pronome possessivo que eu uso para falar, me referir ao it, a uma coisa, ou um animal? É o it's. Então, it's name is Fluffy. O nome dele é Fluffy. Então, observa que esse it's é no sentido de posse. Eu estou mostrando que o nome pertence a ele. Então, o nome dele é Fluffy. Então, observa que nessa frase é a diferença, ó. It's my hamster. Ele é meu hamster. Ou este é o meu hamster. Ok? E aqui eu estou falando que o nome dele é Fluffy. Essa é a diferença, tá? Fique ligado. Porque se você for fazer algum tipo de prova, muito provavelmente vai cair isso como uma pegadinha, né? Para poder fazer você perder alguns pontos. Fique ligado, então. Observe o seguinte, eu estou falando Kate, eu estou chamando alguém, né? Então, dá a entender que eu estou falando diretamente com ela, com a Kate. Kate, here is, aqui está. Se eu estou falando com a Kate, se eu estou falando, eu não estou falando da Kate. Observe isso, isso é importante. Eu não estou falando da Kate. Eu estou falando com a Kate. Ou seja, se eu estou falando com ela, ela é qual pessoa? Ela é you, você, porque eu estou falando com ela, né? Eu estou lá, meu diálogo é com ela. Então, é o equivalente ao you. E para o seu you, qual é o pronome possessivo que vai com you? Your, ok? Então, Kate, here is your calculator. Kate, aqui está a sua calculadora, ok? Number seven. She is in my English class. Ela está na minha aula de inglês. Tananã, name is Maria. Maria. Então, eu estou falando da Maria, que eu sei que é she, né? É ela. E qual é o pronome possessivo que vai com she? Bora lembrar? É o her, que é o dela, né? Então, her name is Maria. Let's check it out. Yeah, her name is Maria, ok? Então, gente, é bem simples os pronomes possessivos. Você precisa ficar atento, então, ao your, ao his e o her, que é onde normalmente geram um tipo de confusão. Então, e também await, né? Porque acaba que a gente não usa muito e aí fica um pouquinho estranho ele. Alright? E aí, então, a nossa aula de hoje acabou, mas lembra-se que você tem atividade para você baixar e você tem arquivo MP3 para também baixar e praticar e realmente ficar mais em contato com esses pronomes. E a atividade está bem legal para você poder trazer para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Então, vai lá, baixe os arquivos, porque lá está tudo muito bem explicado, o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E também tem a chave de correção para você já corrigir e encontrar o que você acertou e o que você errou. E se você tem dúvida em relação a alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar e vou responder as suas dúvidas. Alright? So, see you. Bye, bye. Bye.